Opa, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Murder, junto com o Giancoffi. Oi, gente! Tudo bom? E junto com o Cauã. E o Murder tá de Halloween, né, galera? Nem deu de perceber. Nem deu, né? Imagina. Nem deu, nem dá de ver, gente. Imagina. E, pessoal, como vocês podem ver, que eu sou a louca gastadeira, que gastei meus robux, tudo nisso aqui. Enfim, né, pessoal? Antes da gente ir para os partidos, eu vou abrir aqui umas caixas, né, que eu ganhei aqui. Onde é que abre, gente? Eu não sei. É, se ganhar repetido, eu vou falar. Onde é que abre? Vai em Halloween, vai em Mystery Box e abre. Onde é que tem Mystery Box? Ah, tá. Não, mas só tem a normal. Não, mas aí é de... Ah, tá. Achei, achei a outra, achei a outra. Achei a outra que eu queria. Ah, se a outra é no Shopping, é lá no Shopping. Não, já achei, já achei. Gente, vamos ver o que eu vou ganhar. Vou ganhar um montão de repetido, eu acho. Eu dou pra vocês uma. Ó, já ganhei repetido. Vou abrir mais uma. Ai, miséria. Gente. Ai, miséria. Ai, miséria. Ai, não, a Mystery Box, a gente tem as facas já. Tô de. Sério? Pônis. Ai, meu Deus. Sério? A Natasha é séria. Ai, ganhei uma bonitinha. É de sereia. Ganhei uma bonitinha. Ganhei uma bonitinha, aquelas. E, gente, eu gastei meu dinheiro aqui em tudo que eu vi pela frente. Bem louco. Sim, fez a Maria gastadeira a dor. Fez a gente chorar aqui de dor no coração. É, gente, fazer o quê, né? Ai, eu tô recebendo tudo igual, já não gostei. Pessoal, então bora lá pra primeira partida. Pessoal, começou aqui. Eu sou inocente. Eu também. Ai, eu sou inocente, galerinha. E, gente, olha o meu pet, que lindo. Ai, sumiu, calma. É o vampirinho. Eu tenho um vampiro. Ah, eu também tenho uma abóbula. Eu pensei que a Natasha ia comprar o Coisa, mulher. O Ghost Pack. Aqui tem o Fantasminha, a faca e o... Ai, não sei. Esse daqui é do ano passado. Gente, eu só gastei. Eu só gastei. Ai, meu Deus. Eu tomei a lagada. Eu vou pegar quente. Eu também vou. Eu não preciso, mas eu vou. Gente, tá dando uma lagada mesmo. Achei a arma do xerife. É um loiro. Que loiro. Que loiro. Um loiro quadrado. Quadrado. Uma roupa bem. Ah, ali, ali. Eu vou bater nele. Eu vou bater nele. Eu vou bater nele. Ai, eu tô lagada, gente. Eu tô lagada. Calma. Ainda tá lagada, imagina a gente. Sai daí, gente. Ai, não tô conseguindo. Ai, sai o bichinho da minha frente. Ai, o bichinho da minha frente. Gente, não tá atirando. Ai, não tá saindo. Não tá saindo. Ai, eu morrei. Ai, conseguimos. Meu Deus do céu. Até passei mal aqui, gente. Pessoal começou a ser inocente de novo. Inocentinho também. O Jeanzinho é inocente. Ai, tá me lagando, gente. É a atualização aqui do Murder. Não posso fazer nada. É a atualização. Ignore, tá? É normal. Ai, eu tô com medo. Eu tô sentindo que o Cauê tá muito quieto, gente. Tá muito, muito, muito quieto. Ai, não. A menina ali com cabeça de vitória. É o quê? Ah, vá pra bunda. Corre. Ela tem cabelo rosa. E aqui tem o cabelo de vitória. Cabeça de vitória. Veio normal. Cabeça de vitória. E o Channick é o Nescau. A Natasha matou o Nescau, gente. Agora sou do quê? Cadê o Todd? Cadê o Todd? Ah, tá. É o quadrado. É o quadrado. Ai, meu Deus. Cadê ela? A Vitória é o mini-box murder. Ai, meninos. Ai, meninos. Ai, meu Deus. Meu Deus, cadê? Tu tá atrapalhando, menino? Eu jurei que o Channick ia atirar no Gil. E ela morreu de cara no chão, gente. Ele ainda senta na frente do corpo. Pra mostrar, tipo, olha só quem eu matei. Eu sou do vento. Olha só quem eu matei. Pessoal, começou. E eu sou inocente. Inocente. De novo esse mapa, gente. Só deu esse mapa hoje. Ai, eu não perfeito. Que giro foi esse? Que giro foi esse? Tudo bom. Que giro foi esse? É o quê? Vamos lá, gente. Ai, eu vou pegar a poste. Eu vou pegar a poste. Eu vou pegar a poste. Não, menina que sabe como você tá me seguindo? Ai, meu Deus, gente. Eu tô com medo. Não, essa bichinha já passou por você. É a Massage. Ué? Que prova vocês têm aí? Oxi. O melhor é o Kauan. É a Natasha e o... Gente, Kauan tá doido. Kauan tá doido. Natasha, quando você fica assim, é porque é você. Ai, eu tô normal. Tá normal. Ai, gente, eu não consigo. Conhecemos, Natasha, a panda mordorzinha. Ah! Eu peguei a arma e ela me matou. Ah, eu tô largada. Ah, meu Deus. Ela matou o menino lá embaixo, gente. Eu peguei a arma e ela ainda me matou. Gente, olha a minha faca aqui que eu peguei aqui do dinheiro que eu gastei. Foi muito difícil pegar essa faca. 80 mil. Quero saber por onde ela tá vindo. 80 mil doces, gente. Ela tá indo pelo corredor do banheiro. Ô, não... Sai daqui, Jacopi! Tome, tome, tome. Eu vou te bater. Tebe, tebe, tebe. Eu vou terminar com você aquelas... Natasha! Não faz desculpa. Mentira, mentira. Mentira que eu ia matar a Natasha e ela me matou. Coisa feia. Ô, Romeu. Ô, Julieta. Por que você não me... Coisa feia. Pessoal, começou. Eu sou inocente. Ai, é inocente. Eu sou inocente. O Ron gaguejou muito pra falar inocente. É verdade. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Inocente. Eu ia falar que eu nunca... Tá gaguejando. Gaguejando. Gaguejou, perdeu o dinheiro mesmo. É que eu ia falar que eu não... Deixa eu falar. Olha lá, ele gaguejando. Ai, o xerife tá aqui, socorro. É que eu ia falar que eu não fui mordar até agora, né? Aí eu gaguejei. Até agora, porque agora eu sou, né? Ok, gente. Ah, eu vou ali pro estagiário. Fiquei que o cofre tá quieto. A Natasha tá muito concentrada. Eu tô concentrada... Pegando moeda. Moeda não. Doce. Olha, a Natasha não sabe nem o que ela tá falando. Não, sério, eu não sou nada. Eu tô concentrada na história de vocês. Vou até pegar a minha ceste... Eu tô pegando doce. Vou até pegar o meu zumbi aqui. Ah, é, Kofi? Você não pode me matar. Eu tô com medo, gente. Não sou eu. Não sou eu. O cão é louco. Eu tô aqui, ó. Você tá muito quieto. Você tá muito quieto. Mas eu tô pegando doce. Que encheio. O que que será essas doces pessoas? Nada a ver, Kofi? Você tá vendo outra pessoa. Não tem nada a ver. Eu não sou nada, não. A Natasha já tá aí no meio. O calor te chamou de louco. Olha, matou o xerife, lourinho. Jean, cofre, cofre, cofre. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. O que que eu faço? Meu Deus, gente. A bichinha me proteja de todo o mal. É eu mesmo, é eu mesmo. Neste café. Neste café. Ai, meu Deus. Neste café. Neste café. Coitada da ralha, Jean. Né? Ah, cadê ela? A gente não tá pensando na ralha de vista. Tá, eu vou expectar a Natasha pra me ajudar ela. Natasha, Natasha. Eu sei, eu tô olhando. Eu tô vendo. Não, Natasha, entra aí de trás, ó. Nesse negócio aí, eu tava achando. Não, ela, eu sei, eu tô olhando. Ai, que boa que eu sou. Eu ia falar pra Natasha sentar aí de trás de sua faca, aí eu não via ela. Aí ela passava pra gata. A panguinha morreu, a panguinha, ó, meu Deus. Agora eu tô com medo de me matar, hein. Ó, eu vou falar onde é que tá o povo. Tem uma no meio, tem outro no meio. Tá todo mundo no meio. Tinha uma bichinha do lado da arma, a minha ficou parada olhando pra arma e não pegou. Mata, 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 mata. A cu na matata. Só tem Jean e a bichinha, xerife. Ai, meu Deus. Vai, Jean. Tô torcida pro Jean. Já era. Morreu. Não, cuidado, cuidado. Sai daí, Jean. Sai daí, você vai morrer. Morreu a bichinha. Você vai morrer. Que medo. Ah, é? Morreu. Ganhei, ganhei. Mas é muito bom, gente. É muito bom. Nossa, faz até deb. É? Pessoal, começou. E eu sou isso aí que vocês estão vendo na tela. Inocente. Ah, inocente. Tá. É, quando a pessoa fala que é isso aí que tá vendo na tela, é porque ela é alguma coisa. É, eu também acho. Eu sou alguma coisa. Você não é... É inocente, tá bom? Eu não sei se eu vou falar, não, o que que eu sou. É xerife. Natasha, sai, Natasha. Eu sou xerife, eu sou xerife. Tá, que bom. Então, Cauã, que bom. Ó, o Cauã, então, tá falando que ele é murder. Cauã, 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 Cauã. Ah, Cauã, Cauã. É, é. O Cauã tá atrás de mim, ele tá atravessado. Ai, eu não consigo matar porque não tá reto aqui. Eu vou correr em distância do meu destino. Não, 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 não. Júbis Crelda. Ih, não. Pera, pera, pera. Gente, alguém viveu e a minha morte. Já. Porque eu já tinha funcionário público. Não, nada. Meu Deus. Eu não vou sair daqui. Eu tô com medo. Ah, mas a Rai, ela tá aqui com medo. Cauã, a cabeça da Vitória tá ali no meio do negócio. Nossa, que horror. Ele tá recapitado. Meu Cristo. É, o Cauã tá onde? Eu não sei, calma. Ah, eu já vi logo. Calma que eu tô rindo. Ei, tá ali, pai da arma. Matando o bichinho. Nossa, morri, 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 morri. Morri, morri. Eu não vou sair. Ai, meu Deus. Vai morrer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que medo, que medo, que medo. Meu Deus. Já ele tá voltando. Tá na arma. Ah, que bom, né? Ele tá atacando. Deixa eu ver onde é que tá o povo. Tá, só tem... Tem um, dois... Nossa, tem um montão de gente ainda. Quando eu matar o Júbis, eu fico calmo. Ele tá na arma? Oh, não, eu não vi o meu lago. Que bom, eu. Cadê? Espectra, espectra, espectra. Ah, não tem graça de ficar camperando. Espectra, vai, 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 vai. Fica assim, você fica a maioria do tempo na arma, não vai. Geo revoltado. Pegaram a arma, tu não viu? Foi a arma. Isso, atira, atira, atira. Hilux, vai Hilux. Vai Hilux. Vai Hilux, vai, eu confio em você. Cadê o Kawan? Não, cadê a Hilux? Tá ali, ela tá ali, ó, lá. Lali, ó lá. Mata a Hilux, pelo amor de Deus. Ai, eu não vou ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso. Ai, meu Deus, que rolando. Onde é que ele tá, onde é que ele tá? Eu não sei. Eu tô expectando a Hilux. Cadê? Ai, misericriosa. Olha o corpo, tudo nosso ali. Ai, eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Tá sentindo o quê? Acabou. Ah, acabou o tempo. Ah. E, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu like fantástico. Se inscreva no canal, o canal do Jankoff e do Caô, vai estar aí na descrição. É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.